Olá minha gente, são novas do meu canal, eu sou a Filipe e trago os vídeos sobre beleza, maquilhagem e estilo de vida. O vídeo de hoje vai ser um holo de roupa de verão. Então, eu normalmente não trago muitos holos de roupa aqui ao canal, porque eu não costumo comprar muita roupa ao mesmo tempo, frequentemente. Eu vou comprando duas ou três peças que precisa ao longo de meses. Então, um holo mesmo, grande, é muito raro. Só que, quando vocês estiverem a ver isto, eu provavelmente vou estar na Grécia e eu cheguei à conclusão que a minha roupa de verão era quase nenhuma roupa decente de verão, que não fosse muito formal para ir trabalhar, nem fosse roupa que eu já tenho desde os meus 16 anos para ir para a praia. Eu queria assim um intermédio de roupa, porque não tenho andado a comprar muita roupa desse género. Então, como eu vou passar duas semanas na Grécia, eu precisava mesmo, mesmo, de roupa. A roupa que eu estrago hoje não é nada desorbitante do outro mundo. Tenho H&M, tenho Stradivarius, tenho Mango e outras lojas pelo mesmo estilo de preços, pelo que vocês não vão ficar a chorar o dinheiro se quiserem comprar alguma coisa destas, porque eu acho que foram compras até bastante boas e algumas delas até foram em saltos. Maior parte não, porque eu tenho o olho, eu tenho aquele olho para ver uma loja em saltos, eu vou-á do lado, ou então para ver uma peça em saltos, eu vou-á à coleção nova. Eu tenho esse tipo de olho, então, maior parte da roupa que eu comprei é capaz de não estar em saltos. Assim, podemos começar já por esta blusa. Esta blusa é da Stradivarius e ela é um L, ela é um L, porque por algum motivo a Stradivarius faz tamanhos para pessoas que eu não sei se existem, todos os tamanhos lá são tão, mas tão pequenos, que eu tenho que vestir um L de camisola para isto não ficar completamente a marcar as banhinhas todas. Ela não é muito comprida ainda por cima. Eu comprei-a para meter por dentro desta saia aqui, que esta saia comprei-a na H&M. Ela é uma mini saia, mas não é nada de aquelas micro saias e este padrão está super na moda. Ela pareceu muito fresquinha, eu tenho muito poucas saias. Eu tenho, um dos meus objetivos este ano era usar mais vezes cheia, porque eu raramente uso. Então, eu quero usar mais vezes. E ela tem aqui, assim, umas folhinhas e aqui abre, mas se vocês estiverem sentadas, nunca ficam com nada à mostra, que não tenham vontade à mostra. Literalmente só as pernas, não ficam com uma abertura demasiado grande, que depois é desconfortável, porque eu obviamente testei lá e consegui levar esta saia para o trabalho ou não. E a saia tem boas dimensões, mesmo para levar para o trabalho. Custou 20€, não dava em saltos quando eu fui lá, às tantas agora está, porque já não foi esta semana e este top da Stradivarius foram 10€. Ai, pareceu-me bastante, bastante cedo. Ok, da Stradivarius também tenho mais este macacão. Ok, eu quero ir para a Grécia, neve, calor, praia e adorei este padrão. Eles tinham um macacão de perna comprida, lá deste padrão, mas honestamente eu não percebi para que dimensões é que aquilo foram feitas, porque para esta parte, tapar uma mama, eu depois ficava com o gancho assim, mas tanto a subir-me pelo meio das pernas, se é que vocês me entendem. Eu sou baixa, eu não percebi aquele gancho com ansiedade de tapar mamas. Mas, deixamos isso de lado. Então, este macacão é um macacão curto, assim como estes botõezinhos, com uma camisola. Os botões da camisola são um pedaço maiores, mas este tipo de botões estão bastante na moda. E este amarelo também, e são uns calções curtinhos. Este tecido faz uma imitação de linho, que é bastante fresco para os tempos de verão, mas obviamente que não é linho, por isso não vai ser tão fresco como a pessoa gostaria. Ele foi 20€ e também não o comprei em promoção. Na altura em que o vídeo sair, eu não vou fazer a mínima ideia se as peças que eu estou a mostrar, que eu comprei sem promoção, se vão estar em promoção, se eram nova coleção, eu honestamente não me lembro, mas passei nas lojas e é só verificarem isso, ou mesmo no site online, e tenho muito menos trabalho que isso. Depois comprei biquinis na Ocean. Foi bastante giro este dia em que eu fui comprar biquinis, porque a Woman's Secret tinha os biquinis em promoção, do género de promoções ridículas. Eu não gostei de nada para o meu corpo e para o meu tom de pele, porque tinha lá biquinis bonitos e fatos de banho, só que não era aquilo que eu queria. Então, estás a ver? Uma loja cheia de promoções e eu saio dessa loja e vou entrar na do lado, que era a Osho, que não tinha nada em promoção praticamente, e fui lá a gastar dinheiro em coisas da coleção nova, obviamente. Comprei este biquini. Eu nunca comprei um biquini preto. Ele depois tem assim, esta Elsa, que passa. E depois vocês ficam assim com... Estão a ver? Ele é bem giro. Eu nunca na vida tive um biquini preto. Este é o primeiro biquini preto que eu tenho. E também é o primeiro biquini preto que eu tenho, que é faixa, com copa. Eu normalmente não compro biquinis com copa, porque eu tenho muito poucas mamas, mas muito poucas mamas. Então depois sinto aquela folga e deixa-me desconfortável estar na praia. No entanto, eu achei que este me ficou realmente bem e comecei de estar bastante bem e eu queria estar algo fora do meu normal. Então, a parte de cima foi 20 euros. E depois, a parte de baixo, eu não comprei a equivalente ao biquini. Eu comprei esta que tinha, assim, estes detalhes nas pontas, porque eu gostei mais da parte da cueca atrás. Esta é daquelas que tem, assim, o vinquinho pelo meio, que favorece o bolso rabiosque. E era mais pequenininha do que porque acho que é daquele biquini. O biquini era um bocadinho grande demais, porque eu não gosto de uma cueca tão tapada. Esta foram 13 euros. Para não sairmos dos biquinis às tantas, vou falar-vos do da calzedónia, que eu comprei outro. Eu normalmente tenho biquinis com padrões, mas desta vez, por algum motivo, calhou de comprar biquinis de polizos. Este biquini, sim, também tem copa, tem estes detalhes aqui no meio. Isto é verde tropa, eu não sei se vocês vão conseguir perceber bem a cor pela câmera, mas ele é um verde tropa, com estes cordõezinhos aqui pelo meio, que eu gosto bastante. Este, o lado, é cordinha, isto é cordinha para cima também. É mais ou menos o estilo do outro de apertar, mas este não é faixa. Este é mais copa tipo soutien, que eu também nunca tive nenhum assim. Mas como este não é mesmo aquele soutien, é um bocado mais espalmado do que o normal, também decidi aí experimentar, porque lá está a parte da folga do soutien que me mete um bocado de impressão. E para usar como este, também não comprei a parte de baixo, que seria o equivalente, mas comprei estas, porque eram mais coloridas, e eu pensei, ok, já que eu vou levar as partes de cima lisas, ao menos vou levar a parte de baixo colorida. Esta tem assim lacinhos na ponta, que ajudam sempre um bocadinho a encaixar. E esta parte de baixo já é um bocadinho mais composta que a outra. Eu não tenho andado a comprá-las assim tão fechadas, mas uma pessoa tem que variar. E eu achei que este combinava super bem com este, porque os padrões de verde são iguais, então pareceu-me uma excelente combinação, e assim eu escusava de dar biquíni completamente liso, porque como já vos disse, eu gosto de padrões nos biquínis. Eu normalmente acabo sempre com uns biquínis mais coloridos, assim, mais jovens, e não propriamente aquele tipo mesmo, aspecto de sotear, baixo para o preto, para o branco, com as sólidas, eu gosto sempre deles mais divertidos com padrões. Agora vamos passar, já que estamos numa de sotear, também vos vou mostrar neste caicai que eu comprei, porque o meu caicai branco está a ficar, não está bastante lastimável, então eu fui à Desenis e comprei este caicai, este é o Madrid. Eu ponderei a comprar o Micfanos, só para ser temático, a ilha onde eu ia, só que a cópia era mesmo muito esquisita, eu não percebi muito bem que tipo de mamas é que aquilo era suposto de favorecer, como eu já vos disse, eu tenho poucas mamas, e eu já tive caicais que me assapavam bastantes mamas, então eu desta vez fui comprar um com a almofadinha, mas, é assim, eu tenho poucas mamas, por isso eu e caicais dá-me-nos boeda bem, porque não há peso a fazer, então eles ficam sempre perfeitos no sítio, desde que tenham esta coisinha de silicone aqui, que adere mais à pele, então não existem acidentes, por isso, a parte das alças e isto tudo mais, eu nunca uso, mas só que me ainda não tirei as etiquetas de nada, é por isso que elas ainda aqui estão, e este sim, este favorece-me imenso, ao contrário do Mykonos, a sério, era uma copa muito esquisita, mas eu percebo que há quem tenha mais mamas que eu, e que goste daquela copa, mas era muito esquisita, achei que não me favorecia nada, e esta é muito mais sutil, muito mais bonita, então este sutiá foram 15€, e o biquíni na calzedónia, a totalidade foi de 50, porque a parte de cima eram 30, e a parte de baixo eram 20, assim, agora que a roupa interior já acabou, vamos voltar à roupa da rua, então fui à Mango, eu adoro a Mango, a Mango tem peças que nos chaltos ficam super baratas, e que duram bué tempo, bué tempo, então comprei esta blusinha branca, ela tem um pescoço assim bastante subido, e depois vai ali até à cava, tem um bocadinho de canulado, mas não é aquele canulado que vos marca bastante o corpo, isto é um canulado bastante soltinho, e que não prende, e além disso, eu comprei num L português, L português, já, eu comprei isto num L português, quero mesmo para isto me ficar larguinho, vocês podem ver, isto fica bastante larguinho, porque, isto vocês estão a ver, branco, canulado, é um bocado meio justo, e além disso, esta sim, esta foi em saldos, custou muito euros, lá está a parte de eu dizer que na Mango as coisas ficam bastante baratas em saldos, e a qualidade é bastante boa e dura bastante tempo, eu agora já não gosto tanto daquelas t-shirts, com os bonequinhos todos, ou com as frases e tudo mais, estou a tentar tornar o meu guarda-roupas um bocado mais blusas, mas não aquele top muito formal, seja para usar fatos, ou então por dentro das calças, porque é formal, assim, eu também gosto dessas, eu adoro essas, mas para ir para a praia eu preciso de coisas mais descontraídas, então, dei aquela blusa, e esta, e agora, também comprei esta na Mango, esta foram 10 euros, é um bordô, eu gosto muito de bordôs, a bordô eu acho que me fica super bem, pois, vamos ver, ela tem aqui, esta racha, e depois tem outro pano por baixo, que faz com que, não fiquem com a barriga à mostra, esta pode ser um bocadinho mais quietita que a outra, a conta da dupla camada, mas, eu gostei dela, e eu preciso de roupa, ela também é bastante até cima, eu honestamente, não sei como é que ando com o roupa de batal até cima, porque quando eu era mais nova, eu só usava decotes, não pode dizer se podem ver por esta, eu sinto-me super bem de decotes, mas, às vezes dá nisto, às vezes tem blusas subidas, e, a seguir, na mango, comprei este macacão, não é macacão, é um vestido, o amarelo está na moda, ou eu estou a adorar o amarelo, por isso simplesmente, eu tenho estas duas tiras, que vão apertar à frente, e depois atrás, eu estou a tentar mostrar-vos, mas não consigo ver o que é que estou a fazer, ela cruza aqui atrás, faz este formato engraçado nas costas, e depois tem esta abertura, e isto vai, eu sou baixinha, por isso este vestido vai-me a alguras, até meio da perna, não da coxa, mas tipo entre a perna e o joelho, fica ali a meio da perna, é por aí a altura de uma colote, uma coisa do género, depois também tenho um bocadinho de racha, no fundo, um bocadinho pouco, tenho uma rachita pequenininha, no fundo, ele é super fresquinho, este já não vai dar para trabalhar também, mas é super fresquinho, e super fofo quando está vestido, e eu gostei bastante, e este também estava em promoção, estava a 20 horas, eu adoro as promoções da Manco, por final, também estava a precisar de um par de sapatilhas novo, porque, eu raramente compro sapatilhas, mas, muito raramente eu compro sapatilhas, eu tenho o meu par de sapatilhas de ginásio, o meu par de sapatilhas preto, e estas, é o terceiro par de sapatilhas que eu uso, tenho as sapatilhas antigas, que é do género, se eu for para o meio da lama, tenho aquelas sapatilhas, mas de resto, eu não uso mais sapatilhas, e eu precisava de umas confortáveis, e num tom mais claro, porque as minhas pretas, para andar na Grécia, no calor, não me pareceiam muito apropriadas, então eu precisava de uma cor mais clara, eu queria ter comprado umas veges, ou castanhas claras, tipo a da Skechers, mas, não encontrava nenhuma, no modelo que eu queria, na cor que eu queria, então, tive que, opá, olhar para os lados, ver outras marcas, e estas da Reebok, são muito fofas, isto é um cor de rosinha, muito, muito fofo, e, eram super confortáveis, servem bastante bem, e além disso, estavam em boas promoções, no, na Sport Zone, o que é sempre bom, tendo em conta, que eu não sou uma pessoa, muito de sapatilhas, então, dar um valor útil por elas, não me cai bem, pode ser, dizer, comprar tacões altos, cai bem, cai bem, o dinheiro que eu dou por eles, não choro, se eu gostar delas, se elas forem confortáveis, eu não choro, agora, por umas sapatilhas, às vezes, mete-me tanta impressão, de dar para dinheiro, eu ano passado, comprei, um par de Birkenstocks, que, apesar de não serem, as chinelas mais lindas, de todos sempre, são tão confortáveis, eu paguei um valor, de ir por elas, mas elas são tão confortáveis, são tão boas, mas tão boas, eles também vão comigo, de férias, porque aquelas chinelas, são as chinelas, mais confortáveis, de todos sempre, para andar a viajar, são maravilhosas, eu fiz a minha viagem, à Áustria, com elas, e digo, awesome, se eu tivesse gasto, o dinheiro de nelas, e só as pudesse usar, na minha viagem, à Áustria, já tinha compensado, honestamente, já tinha compensado, de tão confortáveis, que elas foram, que foi maravilhoso, então, estas foram, as minhas últimas compras, eu até, não gosto bastante delas, porque são bastante fofas, para uma pessoa, que não usa sapatilhas, normalmente, não é? então, estas sapatilhas, foram 35 euros, na Sport Zone, no fim de semana, em que eu as comprei, porque estavam em promoção, não sei, quanto tempo é que era a promoção, não faço a mínima ideia, não sei, se elas sairão de stock, então chegamos ao fim, das coisas que eu tinha, para vos mostrar, e podemos deprimir, em conjunto, sobre, quando eu acho, que isto é muita roupa, que, três conjuntos de roupa, e dois biquinis, e eu acho que é muita roupa, é assim, quando uma pessoa é júnior, e ganha salário de júnior, a vida dá nisto, mas, já foi bastante bom, tendo em conta, que com o meu salário de júnior, eu vou pagar as minhas viagens, à Grécia, que vão ser duas semanas, vai ser maravilhoso, também passei mais de um ano, a juntar para elas, calma convosco, quando não se estiverem a ver isto, eu ainda vou estar em Atenas, mas a seguir, vai ser praia nas ilhas, vai ser praia, 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 uuuuuh, ok, estes foram os meus 5 minutos, mas, espero estar, muito bem, muito bem, e a divertir, imenso, nesta viagem, e, na próxima semana, podem contar com um vídeo de Atenas, aqui no canal, também, não se esqueçam de vir, para ver os últimos produtinhos, que eu tenho andado a acabar, se quiserem que eu grave algum vídeo, sobre a Grécia, não se esqueçam de dizer nos comentários, porque assim, apanham-me, enquanto eu ainda lá estou, e tenho a oportunidade, de gravar os vídeos, que vocês querem ver, se quiserem qualquer outro tipo de vídeos, não se esqueçam de dizer, também nos comentários, que eu estou, abertíssima, a sugestões, e, se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de fazer gosto, se subscrevam, senão, não estão subscritas, porque isso ajuda, imenso, carreguei também, no sininho, para serem notificadas, todas as vezes, que eu publico, novos vídeos, como, os vídeos, que vocês pedirem, sobre a Grécia, e, vejo-vos no próximo vídeo, tchau!